Música Bem-vindos à ESEC TV, o espaço da Escola Superior de Educação de Coimbra, na RTP2. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. A autora, Susana Paiva, diz tratar-se do mais ousado projeto editorial que alguma vez desenvolveu. Espalha a sua atual visão sobre o que significa ser fotógrafa, um misto de investigadora, criadora, produtora e editora. O livro resulta de uma reflexão pessoal em torno da fotografia no nosso tempo. É um objeto que excede as suas páginas e nos confronta com a necessidade de descodificação da imagem. Não sei se há imagens que me perseguem ou sou eu que as persigo. Penso como gostaria de revisitar o meu próprio olhar. Música Na verdade, o livro está estruturado em quatro mistérios. Mas o grande mistério é um super mistério. É o mistério da codificação e da descodificação na imagem fotográfica. Quando me propus a chamar o livro Photography is a Mystery, foi exatamente porque achava que grande parte das pessoas tendem a acreditar, na verdade, que são muito competentes na descodificação da imagem fotográfica. Porque ela está omnipresente na nossa vida, porque nos rodeia, porque grande parte de nós dispõe de equipamentos que permitem produzir imagens fotográficas. Ela tornou-se uma linguagem de tal forma tão banal, que nós somos levados a acreditar que somos competentes no uso dessa linguagem. E eu achei que para desmistificar essa ideia e equacionar aquilo que me parece pertinente, que é seremos nós tão competentes a descodificar as imagens fotográficas quando pensamos, que devia levantar um bocadinho o nível do questionamento, fazendo as pessoas barrar com a sua incapacidade de descodificar a olho nu. Nós vemos num momento em que quem vem de uma prática da fotografia analógica entra um bocadinho em colapso, porque na verdade as novas imagens eletrónicas não são na gênese do ponto de vista da criação opostas, mas há muitas coisas que foram acrescentadas e que foram, de alguma forma, potenciadas, nomeadamente a natureza básica de uma das imagens. Quando nós tomamos uma imagem eletrónica, há muita gente que já chama o tempo da pós-fotografia, onde a fotografia é propriamente dita. Na verdade também estamos a falar na necessidade de convocar para a sua interpretação formas de imaginação e de interpretação distintas das que tínhamos previamente. Então eu achei que devia ter um objeto que fosse desde a introdução daquilo que é a fotografia, o que é que nós consideramos fotografia, até ao impacto das imagens eletrónicas na nossa vida e há necessidade desta nova imaginação para as descodificar. Basicamente os quatro ministros aéreos são um salto gigante entre aquilo que nós operacionalizamos como fotografia e aquilo que podemos hoje em dia considerar a fotografia do nosso tempo. Penso na importância, na importância de estar aqui, na importância da escuta, na importância deste tempo, penso na importância de escutar o meu próprio corpo. E penso porque não consigo deixar de pensar na fotografia todo o tempo, a fotografia. A fotografia na verdade é aquilo que nós quisermos construir com ela, não é? Há a fotografia disciplina, a fotografia naturalmente componente técnica, a disciplina linguagem, mas cada um de nós tem uma utilização e um uso fruto da fotografia de natureza diferente. O que é curioso é que para mim tem sido um crescendo, e se calhar aí sim tem a ver com uma questão de percurso, o perceber que cada vez eu quero mais da fotografia, não é? Felizmente cada vez mais a fotografia tem coisas para me oferecer. Penso nas imagens que guardo há muito tempo, nas imagens que não revejo, naquilo que fiz no início do meu trabalho fotográfico, penso como gostaria de revisitar o meu próprio olhar. Na verdade eu acho que qualquer pessoa que se interessa por fotografia pode se interessar pelo livro, o que não queres é que o faça, naturalmente, não é? Porque a maior parte das pessoas quer na fotografia uma satisfação visual, sobretudo, não é? Mas eu acho que a satisfação visual e a satisfação intelectual andam de mãos dadas. O livro tem 30 páginas, de facto é um livro pequeno, não é? É pequeno em formato e um pequeno em número de páginas. O que eu quero jogar é realmente com esta aparente contradição, não é? O que aparentemente pesa pouco, não quer dizer que não contenha muito, não é? E o que eu fiz foi, de facto, uma utilização económica, sim, não é? Da informação visual, o que não quer dizer que ao nível da mensagem ela não seja pesada e não seja consistente, não é? Eu costumo dizer que se as pessoas imprimirem aquilo a partir do qual são remetidos, não é? A partir do livro, se calhar, de 120 páginas, não chegava para o livro, não é? O livro é pensado como uma narrativa estruturada que aborda coisas muito diferentes, não é? Desde questões téticas a questões funcionais, tem naturalmente ensaios fotográficos, não é? Mas tem, sobretudo, esta capacidade, um bocadinho reguila, de nos fazer pensar. Afinal, se eu pensava que sabia tudo sobre a fotografia, não é? O que é isto que, na verdade, é a fotografia. Eu estipulei um número muito pequeno de receptores, na verdade, não é? A edição é limitada a 50 e este é o primeiro de três volumes, não é? Cada livro destes é um livro em crescimento, não é? Porque ele tem uma dimensão estática, no sentido que aquilo que reúne ao nível do ensaio é permanente, senão vai ser alterado, mas aquilo que são os ensaios visuais, não é? Aquilo que é a minha parte criativa estrita, expressa, não é? Exclusiva, é reinventado. De dois em dois meses, altero os conteúdos. E, portanto, na verdade, o livro que as pessoas adquirem hoje, daqui a dois meses, é um outro livro, não é? Cabe-lhes a ela ser capazes de reter, não é? Toda aquela imagética que eu proponho. Irã, Portugal, Senegal, Marocco, Algérie, Liban, Síria, Itália, France. Não importa verdadeiramente para onde viajamos, importa a intensidade com que o fazemos, a generosidade com que o conseguimos partilhar, a forma como vivemos a fotografia, a forma como estamos na fotografia. É isso que quer da fotografia, ser e estar. Marta Morgado, autora surda de literatura para a infância, esteve na Escola Superior de Educação de Coimbra para falar sobre os seus livros e da literatura para surdos. Mamadou o Herói Surdo, Sou Asas e Luanda Lua são as três obras da autora, que também fez as ilustrações. Os livros são acompanhados por um DVD com a história em língua gestual portuguesa e Luanda Lua, a pedido de leitores ouvintes, já inclui vós. Eu comecei a escrever, talvez em 2005, mas desde sempre. A minha vida toda escrevi, gosto muito de contar histórias, principalmente de contar histórias a crianças, mas pensar em editar livros. Quando era jovem, pensava que era impossível ser famosa, escritora, pensava que era impossível por ser surda. Quando criámos a Surdo Universo, a editora Surdo Universo, quando começámos a pensar nos materiais que iríamos criar para surdos, surgiu esta ideia de fazer o Mamadou e depois o Sou Asas, e há pouco tempo o Luanda Lua. Luanda Lua Marta Morgado é a única autora de literatura para a infância surda em Portugal. Portanto, existem outros livros adaptados em formato de língua gestual portuguesa para crianças, mas a Marta Morgado é a única autora surda que ilustra, escreve e gestua histórias. Já fui ao trabalho da Mariana. É uma associação de surdos. Aí não há crianças. Mas há adultos surdos que brincam muito comigo. E que não se importam que eu faça à geneira. Gosto muito de ver as mãos deles quando falam em língua gestual. Em primeiro lugar, o facto de um aluno surdo saber que foi uma autora surda que fez aquele livro, para ele é uma experiência educativa mais significativa do que se for uma autora ouvinte, porque se pode identificar com ela como modelo. Isso é fundamental na construção da sua personalidade e desenvolvimento cognitivos, no facto de se aceitar como pessoa que é e de aceitar a surdez como diferença e não como incapacidade. Por outro lado, eu gostaria de acrescentar que estes livros são importantes para a educação de todos. Eu tenho dois filhos ouvintes. Um deles já conhece os livros, que já tem idade para tal. O outro já os viu, mas sendo ainda bebê ainda não o conhece como os outros. E é fundamental que os ouvintes conheçam estes livros, desde cedo, para perceberem que há crianças iguais a eles, mas diferentes deles. Porque estes livros são não apenas um instrumento didático da língua gestual, mas também um instrumento didático da cidadania e do construir-se como ser humano, responsável e respeituoso da dignidade do outro. Invento histórias. Às vezes nem penso nelas, invento. e quando vejo que as crianças reagem com interesse então aproveito essas histórias que as motivaram mais e traduzo-as para português escrevo o texto e no fim então é que ilustro as histórias mas eu não sou profissional eu não tenho curso de desenho é um trabalho que é caro se chamássemos outra pessoa eu quis experimentar eu gosto muito de desenhar, mas sempre desenhei por mim própria nos meus tempos livres e pensei que para evitar chamar alguém de fora pensei que era mais barato de fazer neste momento estamos a tentar conseguir apoios para editar um manual escolar que já está pronto que tem também a língua gestual e o português como segunda língua para surdos é um manual só do primeiro ano tem as histórias tem exercícios e tem o vídeo em língua gestual tem 200 páginas este manual estamos neste momento a tentar patrocínios para editar mas está pronto estamos só à espera desta ajuda chama-se a turma do Dinis António Velhena escreveu Inês Maçano ilustrou a formiga barriguda é protagonista de várias aventuras as histórias dirigidas a crianças estão escritas em português e simultaneamente traduzidas para francês e inglês a ESEC TV esteve à conversa com os criadores que prometem continuar a escrever e a colorir aventuras desta formiga barriguda A formiga barriguda na cidade dos animais todos iam à escola mas esta escola era diferente tá? mais devagar? então vá não tinha paredes cadeiras ou quadros para escrever como na escola dos meninos ficava num jardim onde havia um grande lago com peixes de todas as cores eu sempre escrevi e a escrita foi sempre uma necessidade imanente da minha existência eu sinto-me escrevo e publico por isso a minha relação com a escrita confunde-se com a minha vida confunde-se com a minha existência atravessa os meus dias provoca-me insónia e também alguma inquietação e também muita satisfação eu não faço separação entre aquilo que é literatura infantil aquilo que é poesia aquilo que é narrativa e aquilo que é crónica o escritor não consegue catalogar a sua obra a sua criatividade dessa maneira porque o escritor por mais disciplinado que seja a sua criatividade ela é rebelde sempre eu fui pai e quando nós somos pais ou mães a nossa vida muda e eu sempre contei histórias aos meus filhos e um dia o meu filho diz-me assim papá apaga a luz e conta uma história na tua cabeça e eu comecei a inventar histórias e uma dessas histórias é a farmiga barriuda que depois eu passei para o conto do Diado Químico A turma dos animais pequeninos tinha uma borboleta uma cigarra uma abelha um caracol e uma formiga a professora uma jovem andorinha gostava que toda que chegassem em horas que é uma formiga interessante que tem uma personalidade que tem carisma que é assertiva que é uma formiga que gosta de partilhar que gosta que é solidária que é o símbolo do trabalho e fundamentalmente que é uma formiga que inspira digamos assim uma relação com o mundo animal completamente diferente e esta é uma história que tem sequência todos os livros da coleção os que onde sair estão pensados para que a história seja só uma é como se cada livro fosse um capítulo esta história está contada no mesmo livro em português francês e inglês na turma dos animais pequeninos todos começaram a desenhar a borboleta fez um pássaro a cigarra preferiu um grande solo à janela portanto quando estou a ler a história começam a fluir muito rapidamente as personagens e os ambientes as cores é muito simples em primeiro lugar a expressão eu consigo imaginá-las logo a expressão é a primeira coisa que eu consigo idealizar e imaginar é a expressão sobretudo a expressão do olhar dos sorrisos talvez porque seja isso que eu gosto mais e que eu identifico mais numa pessoa tento que seja isso mais característico nos meus desenhos que seja a expressão o sorriso a simpatia depois a cor porque acho que é essencial e depois todo o conjunto toda a envolvência dos ambientes das paisagens tenta que a formiguinha fosse muito simpática fosse muito amorosa que tivesse cor as roupinhas dela que fossem incluídas as malhas os sapatinhos tivessem alguma semelhança com o ser humano todos os elementos desta história estão pensados para que a história seja só uma é como se cada livro fosse um capítulo ou seja isso permite também ampliar as possibilidades de contar esta história e os suportes de contar esta história e por isso existem projetos também a pensar para que esta história não fique apenas pelos livros Contando com a participação de personalidades de Coimbra a iniciativa Encontros Imaginários colocou à conversa personagens da história da humanidade com a autoria apresentação e moderação de Helder Costa esta iniciativa provocou o confronto de ideias através de personagens marcantes da nossa história demonstrando que a aprendizagem pode ser lúdica agradável e de dimensão popular Helena Freitas Pio Abreu e José Manuel Pureza representaram a Paticionária Sigmund Freud e Charles Darwin Creio que esta é uma forma divertida por um lado e ao mesmo tempo muito pedagógica de revisitar de revisitar um passado de debate de ideias de aprendizagem do percurso que a humanidade foi fazendo trouxe um desafio em termos de atuação sim em termos de desempenhar um papel diferente daqueles que eu habitualmente desempenho todos nós desempenhamos papéis na vida vários papéis este é mais um papel a sério eu achei fascinante devo dizer o texto e a complexidade que ele representa e como o próprio enfim a pessoa que o escreveu o Hélder Costa conseguiu realmente fazer faz estas pontes esta convergência até como se torna depois de repente fácil aquilo que não parece ser sequer possível de compaginar é fascinante vocês já se cumprimentaram? sim a primeira pessoa a quem contou esta ideia qual foi a reação? foi isso é impossível estás doido alguma vez isso é possível e isso assim está bem mas vai a gente fazer bom mas porquê? é pá eu não tenho nada que fazer mas eu comecei por aí e decidiu incrementar um bocadinho o desafio que foi não escolher atores profissionais não é? sim isso foi quando fiz dois anos daquilo de 15 em 15 dias e sempre um ator sempre um ator quando fiz dois anos pensei bom isto é necessário uma coisa especial não é? porque há sempre muito público infelizmente nunca houve esse problema não é? mas tem que ter outra coisa qualquer e foi que eu pensei fazer uma coisa que era o apelo digamos a outras pessoas não há atores não há atores disseram outra vez que eu era doido que isso não existia que ninguém queria fazer aquelas coisas do costume bom e realmente eu tentei e foi aí começou uma coisa realmente extraordinária porque eu tentei o risco máximo foi repeter o primeiro episódio e a linha foi o primeiro depois o segundo e tal e o primeiro episódio era o Humberto Delgado falava com o Salazar e com o Salvador Mariana e eu realmente arrisquei no máximo quem foi fazer o Humberto Delgado foi o Hotel Saraiva de Carvalho foi a primeira eu aceito aceitou logo o Salazar foi o Miguel Real o autor escritor e tal e a Sra. Mariana a Eva Delgado a filha do Humberto Delgado ou seja foi realmente um escândalo tive bocadeiras dentro do palco ao pé deles porque já não cabia ninguém bom uma coisa e percebi ali percebi perfeitamente espera aí isto é mesmo outra coisa e a partir daí eu comecei a convidar a cada episódio mais pessoas já se dizia que os portugueses do século XVI descobriram mais no ano do que os romanos em 100 anos mas o que era é que parece que os portugueses ficaram cansados ao fim desse ano conseguiam encontrar alguns pontos em comum com o personagem claro que sim claro que sim sobretudo esta inquietação de conhecer eu trabalho na área da investigação e do ensino tenho obrigação e tenho amor por isso ou seja por esta digamos permanente insatisfação esta permanente inquietação sempre certo que eu me distancio do Darwin e dos seus contemporâneos portanto o Darwin deu-nos a entender a realidade tal como ela era nós agora temos o dever de olhar para essa realidade que conhecemos graças a ele também e encontrarmos caminhos de digamos de melhoria da nossa condição humana é que durante séculos pensou-se que era assim o que fosse você sabia disso na sua altura? sabia você já devia ter contado isso mas não 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 senti imensas afinidades ao ler o texto com ela e sobretudo também senti muito respeito pelo papel que ela teve nessa época e portanto isso é algo que me seduz porque é a oportunidade de trazer até de recuperar de certa forma esse papel e ter a oportunidade de o continuar a viver mas o mais importante é ouvir contar as associações de ideias os sonhos as percepções do dia a dia eu misturo pessoas que são de uma opinião política pessoas que são de outra uns são escritores outros são pintores outros são cineastas enfim há uma mistura toda que é precisamente conseguido demonstrar a ideia da sociedade civil ser uma coisa que é misturada que é misturável como aliás hoje de certeza foi oportuno para um público que veio aqui de ver pessoas que são da sociedade académica olha a fazerem isto ou seja criou-se mais uma união da sociedade e em Lisboa tem sido isso a mesma coisa foi feita já em Madrid em Barcelona no Brasil em Dadao a ideia multiplicou simplesmente com esta ideia que é possível criar a questão da cultura e do conhecimento com alegria com um jogo alegre esta peça tem uma coisa que é tem informação de facto tem informação é informação feita de uma maneira divertida não sei se as pessoas divertiram nós pelo menos divertimos e bastante criou-se realmente uma coisa fantástica a tal ponto que eu já estou em 60 em 60 encontros o que significa 180 pessoas que é uma coisa que eu nunca pensei pensei-se que fiz 5 ou 10 e tal mas pronto isto deu realmente uma bola de neve fantástica obrigado por ter acompanhado a nossa emissão recordamos que podem acompanhar as novidades online nos nossos canais marcamos encontro no próximo programa até lá e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto